Vou parar aqui ó, é aqui o local Pera aí, galera é o seguinte A vingança Será maligna O nego filha da puta pegou nós E botou dois escorpiões pra ferroar nós Agora nós sabe que ele tem medo De fantasma Fantasma, na verdade é pantasma que ele fala Então eu vou preparar aqui Um negocinho pra ele agora, que ele vai se lascar Todo em aquele nego filha da puta, vamos entrar aqui Que eu vou comprar todos os ingredientes aqui Ah, só mais uma coisa galera Vocês aí dessas religiões Por favor, não entenda mal A gente não está aqui desmerecendo E nem tirando onda de religião de ninguém É apenas uma brincadeira, então por favor Não entendam mal, tá bom? Valeu, vamos embora, vem cá Agora eu vou ajudar com todo prazer E aí, Lebede, beleza? Beleza, tudo bem Bom Vamos levar Preciso fazer uns negócios Que hoje foge um pouco Do contexto do que sempre eu procuro aqui O que é que o homem manda? Eu preciso de umas velhinhas dessas O que que acontece? Tem um filho da puta lá na minha chácara Que pegou nós dois esses dias E botou uns escorpiões pra ferroar nós E eu prometi pra ele que ia ter volta Porque toda vez ele fala É uma por riba da outra Então eu vou mostrar pra ele Como é que faz uma por riba da outra Porque nós Você vai querer fazer uma vingança no caso Vingança maligna Minha vingança será maligna Nossa Ele vai tremer agora Ele vai tremer Porque é o seguinte O que que acontece? Ele morre de medo de fantasma Só que ele fala É a pantarma Ele fala que tem a pantarma Então o que que acontece? Nós vamos montar lá uma brincadeirinha pra ele Já até falei pro pessoal aqui Não levar a mão Que a gente não está desmerecendo religião de ninguém É apenas uma brincadeira Então vamos lá Eu preciso de velas Pra cor que o homem quer? Vela colorida Sem preferência? Tem vermelha, preta Tudo que for assustar aquele preto O que for pra deixar ele cagando nas calças Como diz ele Ele vai cagar até o fato Dessa vez Oxa, então é uma brincadeira pesada mesmo Não, é pra botar pra lascar mesmo É pra lascar ele Olha, dessas outras cores aqui Bora tudo 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 Isso vai ser a meia-noite de hoje Que eu vou lá fazer Quer mais vela alguma coisa desse vídeo? Vai ser a meia-noite de hoje Quer mais vela aqui? Olha, eu tenho vela de Sete dias de cores Vai prestar ou não? Não, porque aí pega muito pesada É uma coisa mais voltada É só uma brincadeira Brincadeira mesmo Pronto Isso aqui é o que? Aqueles É uma maraca Vai querer a maraca? Vou levar Deixa eu ver se vai dar certo Deixa eu simular Imagine galera Que eu estou aqui com isso aqui Eu vou pôr uma roupa branca por baixo Nem que eu tenha que comprar um tecido E fazer um buraco Sim Vou botar uma máscara Que eu tenho ali Vou pegar um chapéu Tu tem aquele chapéu de palha aí? Tenho Pronto Tenho sim Eu quero um chapéu de palha Vou pegar isso aqui Deixa eu me produzir Deixa eu me produzir Pega aí rapidinho Por favor Vamos simular aqui Ver se dá certo Bota aí uma cachaça do lado Vai lá aqui Então Como ninguém sabe o nome dele Ele acha que ninguém sabe Mas eu sei Então eu vou falar Vou chegar lá à noite Meia-noite Quando eu vou olhar aqui no relógio Vou mostrar na câmera Falar Bota Vicente Chegou a sua hora Rapaz Esse nego vai dar uma carreira Tu vai ver desse vídeo Vai mesmo Vai precisar de mais alguma coisa? Não nego Velho Aqui tá bom Até porque assim É uma brincadeira Eu acho que aqui é o suficiente É Pra brincar tá bom É uma brincadeira É uma brincadeira Espero que o pessoal não se ofenda O pessoal aqui dessa religião Eu não tô desmerecendo Valeu galera Então é isso aí Esse vídeo eu vou parar por aqui A continuidade vai ser hoje A meia-noite lá na chácara Eu vou fazer na porta dele Ele vai me pagar Ainda eu vou preparar outras coisinhas lá Deixa comigo Então é isso aí Vamos? Aqui assim Eu vou matar o nego Bora, bora simbora Tá bom A gente tá indo agora Fazer aquela vingança Daquele nego fila da puta Que botou os escorpião Pra ferroar nós Então tá aqui ó Tá aqui Aqui tá nossas perucas Tá aqui Nossas vestes Tá Tá aqui os ingredientes Aquele nego fila da puta Hoje não mata ele do coração Tá aqui até o cuscuz Ó O aribé O aribé O cuscuz Resumindo A pantalma Hoje pega o nego Fila da puta Vamos parar por aqui Senão o vídeo fica longo Chegar lá na entrada Eu vou mostrar de novo Valeu? Então é isso aí Vamos que vamos Tá chegando hein galera Ó Vamos E tem mais Vou parar ali pertinho Não vou parar Vamos descer até lá Pra não correr o risco De ele acordar E já faça a curva do carro Não Já vou fazer ao contrário Porque de lá Nós qualquer coisa Nós correm Vou até deixar o portão aberto Vou nem fechar Faça a curva do carro Porque quando esse bicho vê Vamos parar o carro aqui ó Parar o carro aqui Deixa eu já fazer a curva aqui Deixar ao contrário Que é pra ele não acordar lá Que corre o risco dele acordar Aqui ó Virar aqui E deixar aqui já no jeito Aquele fila da puta Quase mata nós Toda a peste E a porra logo adormece Só porque eu ri Parar aqui Daqui nós vamos a pé Vem, vem, vem Vem Vou mostrar pra vocês Inclusive o nosso câmera Também é uma fantasma Ou seja Um fantasma Olha isso aqui ó Na hora que ele sai Ele não vê Toma Toma Vamos filmar nós Olha lá O diabo loiro Tchau E aí Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá, Tiringa. Vamos lá. 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 Oh, Tiringa. Vamos lá. 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 Vamos lá.